Meu coração é teu Quase acreditou Na tua mão que não Passou de um leve adeus Um breve pássaro Pousado em minha mão Bateu as as e voou Meu coração por certo tempo Passeou na madrugada Procurando num jardim Flora amarela, flor De uma grande espera Logo meu coração a teu Se falo em mim e não em ti É que nesse momento Já me despedi Meu coração a teu Não chora e não lembra Parte e vai-se embora Se falo em mim e não em ti É que nesse momento É que nesse momento Já me despedi Meu coração a teu Não chora e não lembra Parte e vai-se embora Se falo em mim e não me despedi Aaaaaaah Aaaaaah Não chora em mim e não me despedi Não chora em mim e não me despedi